Cheota de chota Cheota de chota Cheota de chota Cheota de chota Chota de chota Eu preciso te ter Perfeição é a tua, você mozão Eu não preciso mais beber DJ Chess Tá ligado? O pé não tem nome Você sorriso me dá onda Você sentando mozão me deu onda Que vontade de te pegar Eu gosto de você Fazer o que? Eu te amo 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 Vamos lá. 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 O mano vai te devorar. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Perdi, desse jeito cê me deixa louca Eu mando coragem pra beijar sua boca Mesmo que cê não saiba, sou eu, não tenho outra A mãe da sua vida, sim, só eu louca Desse jeito cê me deixa louca Eu mando coragem pra beijar sua boca Mesmo que cê não saiba, sou eu, não tenho outra A mãe da sua vida, sim, só eu louca Hoje ele acordou e assoviou A Flora acordou e te respondeu Quando ele queria um beijo era Quando ela respondia era tipo Ele dizia eu tô te querendo Ela dizia eu já tô descendo Ele dizia então vem correndo Ela dizia é isso mesmo Me levou pra passear depois e fez com que esse amor crescesse tanto em mim Me levou pra um lugar onde quando o amor começa jamais haverá um fim Dominou meu coração de uma forma tão sutil mas eu não consegui dormir O meu pretinho querendo o meu chamego Eu já não tinha porque se esconder assim O meu pretinho Desse jeito cê me deixa louca Eu mando coragem pra beijar sua boca Mesmo que cê não saiba, sou eu, não tenho outra A mãe da sua vida, sim, só eu louca Desse jeito cê me deixa louca Eu mando coragem pra beijar sua boca Mesmo que cê não saiba, sou eu, não tenho outra A mãe da sua vida, sim, só eu Caraca, cê tá pra lançar comigo Agora se é pra frente, pra frente O brilho, cadê sua diriga Toma, toma Um, dois, três Vem, toma, toma Vai, me toma Vem, toma Toma, toma Toma, toma Caraca, cê tá bravo, lançar comigo Bloz é pra frente, pra frente, ombrio cadê sua graniboa Toma, Toma 2, 2, 3 Vai me tomar fome, vem me tomar fome Vai me tomar fome, vem me tomar fome Porque tudo que eu quero é proibir, tô quase gostoso Só tocar é o meu, deixa eu filar, abusar de novo Na cama cê tem talento, cê manda do movimento Entre tudo só não tem sentimento Na cama cê tem talento, cê manda dos movimentos Pena que cê é pra frente, tem uma porra Da gente que cê pega bem de mim Os que presta a gente nem se envolve Diz que não vale nada a nós, apaixão só Os que presta a gente nem se envolve Diz que não vale nada a nós, apaixão só Na cama cê tem talento, cê manda dos movimentos Entre tudo só não tem sentimento Na cama cê tem talento, cê manda dos movimentos Pena que cê é pra frente, tem uma porra Da gente que cê pega bem de mim Os que presta a gente nem se envolve Diz que não vale nada a nós, apaixão só Te pega bolado Não ligo Quer deixar no sigilo Eu deixo Quer vir pra minha voz Eu quero Então entra na nave Ai, pera Oh, arranhou minhas costas quando eu passei cá minha tropa Desde no suporte no bolso com várias notas Emoji babando na minha foto logo cedo Fala baixinho Ai preto Olha pra mim Ai preto Fala meu nome Ai preto Maciçado Trajado Lala no peito que elas gostam Sabe que a trava macia tá bem Os tralha que tá na moda Provou uma vez agora que erro o tempo inteiro Fala pra mim Ai preto Sussurra baixinho Gere pra mim Ai preto Fala baixinho Ai preto Vem, vou te pegar bolado Não ligo Quer deixar no sigilo Eu deixo Quer vir pra minha voz Eu quero Então entra na nave Ai, pera Oh, arranhou minhas costas quando eu passei cá minha tropa Desde no suporte no bolso com várias notas Emoji babando na minha foto logo cedo Fala baixinho Ai preto Olha pra mim Ai preto Fala meu nome Ai preto Ai preto Marcissado Trajado Lala no peito que elas gostam Sabe que a trava macia tá bem Os tralha que tá na moda Provou uma vez agora que erro o tempo inteiro Fala pra mim Ai preto Cê furra baixinho Ai preto Gere pra mim Ai preto Fala baixinho Ai preto Tava tranquilo em casa, sem nada pra fazer Recebeu uma mensagem, oi preto posso te ver? Calma amor, calma amor, calma amor Antes de eu te empurrar, vou dar a linguada em você Calma amor, calma amor, calma amor Antes de eu te empurrar, vou dar a linguada em você Calma amor, calma amor, calma amor Antes de eu te empurrar, vou dar a linguada em você Antes de eu te empurrar, vou dar a linguada em você Mas desde eu senti no beat, sucesso com a mulherada Chegou ele, o brabo, DJ Bruna em PZS O que vou te ver com o beat é o mano loja O magnê, o magnê Tava tranquilo em casa, sem nada pra fazer Recebeu uma mensagem, oi preto posso te ver? Calma amor, calma amor, calma amor, calma baby Antes de eu te empurrar, vou dar a linguada em você Antes de eu te empurrar, vou dar a linguada em você